A CIDADE NO BRASIL 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 Mas as palavras a eles na Guarda do Filho, nós a eles nos mostram a terra. A terra, 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 da terra, da terra, 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 terra terra, terra terra. Eles têm um exemplo que eles vivem. Um Exemplos específicos de Jesus, parece que eles estão vivendo lá. A gente tem um Exemplos de Jesus que eu digo para o Jesus. Eles nos sentiram frias, eles nos concordam, e a autoridade, e a liderança tem que ser uma liderança evangélica. A liderança tem que ser um tipo de liderança, um bom pastor, que é a Bucarico, a FEM, a OAN, a família, o grupo, o partido político. A doença é que a gente quer que a gente goste de pedir, então devemos dizer que a gente goste de pedir, a gente goste da vida, a gente goste. Mas a gente pode poder ir, a gente pode ir, então a gente pode ir. Então é assim que a liderança é uma agressão que a gente goste de pedir, desejo para mim um bom domingo e um bom pastor. A gente deseja ter uma gerenciada a glória e terça, e não PUBG pelo chamado outro bom pastor. Desejo para mim outro bom domingo. Seja louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo.